Aqui tem 135 ienes. Esse aqui é equivalente a 5 reais no Brasil, gente. Somente essas moedinhas que não dá pra quase nada. Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, o vídeo de hoje é um desafio. Juntamente com o canal da Ano no Japão, esse vídeo a gente resolveu fazer um desafio de 5 reais, que é comendo com 5 reais. Vocês viram que as moedinhas do Japão é muito pouquinho pra 5 reais, né? Eu não sei o que eu vou conseguir almoçar com 5 reais, tá? Comprar comida com esse valor eu até consigo, mas no caso seria o meu almoço de hoje. Eu acabei de sair da fábrica, na verdade eu ainda estou aqui onde eu trabalho. E eu vou passar no supermercado e ver o que eu vou conseguir almoçar com 5 reais. Eu não sei se eu vou conseguir. É um desafio... um desafio, muito desafio mesmo. Então, vamos assistir esse vídeo e depois eu convido você a conhecer o canal da Ano no Japão, que ela também está fazendo um vídeo de almoçando ou jantando com 5 reais, tá? Eu não sei se eu vou conseguir gravar aqui pra vocês, mas via das dúvidas, vou tentar, né? Esse aqui, olha o valor que tá com a maionese. Gente, até os laminhá é caro, olha. Olha o valor. Até aqui já passa. Esse aqui que é super ruim. Eu acabei de sair lá do supermercado, eu até que fui até rápida pra escolher as coisas. Mas, gente, será que eu consegui comprar a minha refeição do almoço com 135 yen? É difícil aqui no Japão você conseguir se alimentar, tipo uma refeição, né? Com 135 yen, mas eu comprei alguma coisa. Então, eu vou pra casa. Quando chegar na minha casa, eu mostro pra vocês o que que eu consegui comprar. Acabei de chegar em casa, já fui lá no supermercado fazer a comprinha, comprar a minha refeição, que no caso é o meu almoço, tá? Por menos de 5 reais. Eu confesso que não foi muito fácil, não. Eu demorei um pouquinho pra comprar essas comidinhas aqui, que é a minha refeição na hora do almoço. Gente, não é fácil. Aqui no Japão varia muito de supermercado pra supermercado, de cidade pra cidade. Então, cada cidade também tem uma diferença de preço. Assim como no Brasil também, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu consegui comprar por menos de 5 reais, fazendo uma pechincha bem grande. Gente, eu comprei um chá verde, tá? Aqui no Japão, chá verde é a água do japonês. Eu comprei uma refeição, gente. Quem mora aqui no Japão consegue sim. Então, começou apenas um anegiri ainda na promoção. Gente, o chá, ele custou 58 yen. Ele foi o mais carinho, tá? Que eu comprei aqui. E o anegiri que eu comprei, eu comprei ele por 47 yen na promoção, tá? E ele, eu acho que vence hoje, tá? Que a data de validade ele vence hoje, como já é a metade do dia. Então, eles têm que deixar um pouco mais em conta. E de sobremesa, eu comprei isso aqui, que é coisa de criança comer, que é de milho. Então, aqui no Japão, como eu falei pra vocês, varia muito de preço, de lugar, de lugar pra lugar. E deu bastante trabalho pra conseguir comprar essas refeições aqui. Então, pra quem mora no Japão, conseguem sim comer um anegiri ou um sushi, sashimi, né? Eu não comprei essas coisas porque é mais caro. Mas o meu almoço, muitas vezes, a maioria das vezes, é até menos que tudo isso que eu tô mostrando aqui pra vocês. Eu amo, é, anegiri. É assim que a gente abre. Ó, aqui dentro tem um arroz e o nori, que eu gosto muito. Eu sempre começo, eu sempre começo comendo o anegiri por aqui, ó. Hum! E aí, o chá verde. Hum! E é de atum com maionese. Eu super gosto dele. Ele é muito gostoso. E eu gosto muito de comprar esse aqui. Geralmente, eu vou sempre pela embalagem azul, tá? Esse azul aqui, ó. Sempre eu compro que é o de atum. Pra quem se alimenta como japonês, sabe como que é a alimentação aqui, né? Apenas um anegiri e um chá verde já tá suficiente. Gente, muitas vezes, eu conheço, eu conheço muita gente que se alimenta apenas com lamen. Aqueles lames instantâneos, você só coloca água dentro e o lamen já tá pronto. Eu não costumo comer sempre essas coisas, é muito difícil. E sobremesa, eu peguei esse aqui por 10 ienes, gente. Foi muito barato. Então, o total da minha compra, ela saiu... O total da minha compra, que foi o chá, que custou 58 ienes, o anegiri 47 e a sobremesa, que é esse aqui, ó. Esse salgadinho de 10 ienes, saiu 115 ienes, que é equivalente a esse valor que eu vou deixar aqui pra vocês. Que eu ainda vou fazer a cotação hoje, tá? Que é a cotação do dólar de hoje pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que é esse salgadinho. Quem gosta disso aqui, é as crianças, ó. É aquele salgadinho normal, só que ele é grande assim, ó. Bem baratinho. Hum! Ele é muito gostoso, eu gosto. E as crianças também. Pessoal, o que vocês acharam aí da minha alimentação por menos de 5 reais? Eu confesso pra vocês que eu achei que eu não ia conseguir, mas eu acho que eu consigo economizar, né, não? Com menos de 5 reais num país de primeiro mundo, que tudo é caro, não é fácil, né? Mas consegui e consigo economizar. Então, tô boa. Convido a todos vocês a ir no canal da Ana no Japão e ver se ela conseguiu também economizar e fazer uma refeição por menos de 5 reais. Conhecendo a Ana como eu conheço, eu acho que a Ana não conseguiu. Será que a Ana conseguiu? Eu acho que não. Mas vamos lá no canal dela e ver o que que ela fez. O que que ela conseguiu economizar e fazer uma alimentação por menos de 5 reais? Eu quero ver se ela conseguiu. Vão lá no canal dela, gente. Eu convido vocês a ir lá. E deixa lá o seu comentário dizendo que vocês estão vindo daqui. Que eu vou deixar um like no seu comentário. E vamos interagir lá no canal da Ana no Japão. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse desafio. Se você gostou desse desafio e quer ver mais desafio desse aqui no canal Flor do Oriente. Desafio de alimentos, de comida, de qualquer coisa. Deixa aqui como sugestão pra gente tá criando vídeos pra vocês. Bem diferente, além de beleza também, né, gente? Fazer parte da alimentação do nosso dia a dia também. E a beleza, não é não? Então vamos lá. Eu espero vocês lá no canal da Ana. Se inscreva aqui no canal Flor do Oriente. Se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Deixa seu like que é muito importante. E me siga no Instagram, gente, que tá tendo um sorteio maravilhoso lá. Tô esperando todos vocês por lá, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho